Quem nunca fez um programa de índio Viajar para a praia de buzu Comercial Cinquenta e oito horas Na estrada que mancada O ônibus estragava toda madrugada Pior é chegar na praia Contaminada Obra, morte, índio Obra, morte, índio Obra, morte, índio Obra, morte, índio Uma casa alugada Para a temporada O lugar era longe Não tinha empregada Chão vermelhão Chuveiro sem verão Banheiro comunitário Colchão jogado no chão Todo mundo amontoado Largado, esticado Era na sala, na cozinha e no quarto Obra, morte, índio Noite na cidade, ninguém pegava nada Voltava pra casa numa broilha lascada Acordava às três da tarde com o solão rachando o crânio As moscas unindo, pousando e te estressando Ressaca de matar e um chulé provolô nem incomodar Programa de litio, programa de litio Programa de litio, programa de litio Na praia inteira o seu filme já tá queimado Porque querosenado entrou na casa das moças pelado Depois de uma semana nesse esquema furado Já sente até saudade da sogra e do cunhado Romance de verão só teve com a própria mão Lembrança da cidade, não quer nem recordação Programa como esse só tem contraindicação Programa de litio, programa de litio Programa de litio, programa de litio Eu, cacique Lenin, pequeno Gravedo E guerreiro Bonfim, puxada grande Na praia só queimar filme, ficar querosenado, pelado Agora rumo à traia, voltar pra trás Pra nunca mais, sem mais pra momento Até logo, obrigado Pra nunca mais, sem mais, sem mais Pra nunca mais, sem mais Pra nunca mais, sem mais Pra nunca 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 mais O que é isso?